Olá, eu sou Carla Batier e estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, que é produzido e coordenado pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a NBR. Teremos a participação de emissoras de rádio de todo o país e também dos internautas. E hoje recebemos aqui no estúdio o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Olá, ministro, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, olá, Carla, é um prazer muito grande mais de uma vez estar aqui com vocês. Bem, na pauta de hoje o programa Internet para Todos, a implementação do sinal digital de TV, o projeto Sirius, entre outros assuntos. Se você pode participar com a gente, envie sua pergunta pelo facebook.com.br palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Nós estamos ao vivo também pela página do Ministério no Facebook. Vamos então a nossa primeira participação. Na linha com a gente está Estevam Damasio, da Rádio Nacional de Brasília. Olá, Estevam, bom dia. Qual é a sua pergunta? Bom dia, Carla e ouvintes. Lembrando que estamos em rede com a Rádio Nacional de Brasília, do Rio, da Amazônia, do Alto Solimões e também São Paulo. Bom dia, ministro. Mais de duas mil cidades estão prontas para assinar o termo de adesão ao programa Internet para Todos, que prevê, por exemplo, duzentas instalações de antenas por dia. Mas, obviamente, estamos num período de limitações orçamentárias. Eu pergunto ao senhor, o dinheiro para esse programa está garantido? Bom dia, Estevam. Uma alegria muito grande estar conversando com você. Eu quero lhe informar que não foram dois mil que assinaram a adesão. Foram três mil municípios que assinaram já o contrato. A adesão praticamente o Brasil inteiro já fez. Agora os municípios foram chamados para assinar o contrato. Ontem tiveram em Brasília aproximadamente três mil prefeitos. Assinaram o contrato. E, a partir de maio, o governo federal, com o apoio das prefeituras, começa a implantar gratuitamente a rede de antenas que vai levar a banda larga, a internet para localidades que não tenham conectividade. Para a tranquilidade sua e dos brasileiros, o programa já está pago. Esse programa teve um custo de três bilhões de reais. Não terá custo adicional nenhum. Houve uma licitação. A Telebras, junto com essa empresa, fará a implantação. E eu só não quero que as pessoas confundam. O programa já está pago. Será implantado rapidamente, até porque o satélite tem uma vida útil. E a cada dia que você perde a utilização dessa capacidade, é um dia que você perde de receitas com esses usuários. É o dia que você perde de melhor qualidade de vida para os brasileiros, que vão desfrutar dessa conectividade nas suas regiões. Então, tranquilizo a todos. É um programa que veio para ficar. É um programa que vai mudar a vida das pessoas. E, em síntese, vai mudar a vida de 53 milhões de brasileiros. Estevam, mais alguma pergunta para o ministro? Sim, Carla. René Hobbs, ministro, que é uma pesquisadora americana, defende a alfabetização digital e até midiática para combater as notícias falsas, as famosas fake news. Investimento em educação para formar cidadãos mais conscientes, frente a esse mundão de conteúdos digitais. O senhor acredita que o Internet para Todos possa ir ao encontro desses objetivos traçados pela pesquisadora norte-americana? Olha, Estevam, o programa Internet para Todos, ele envolve quatro convênios. Com o Ministério da Defesa, que permitirá a esse ministério a utilização de 30% da capacidade do satélite. Fato esse que vai dar ao Ministério da Defesa condições de monitorar nossas fronteiras com muita eficiência e com isso enfrentar com bastante competência o tráfico de drogas, o contrabando, algo que não tínhamos condições até então. O segundo convênio, e aí eu respondo a sua pergunta, é com o Ministério da Educação, que permitirá, através desse convênio, levar a banda larga para todas as escolas do Brasil. Bom, respondo eu para você, não adianta você pensar em alfabetização digital se você não tem nem banda larga nas escolas. Agora, com esse programa, nós caminhamos para ter banda larga em todas as escolas brasileiras. Eu vou falar agora como brasileiro, porque eu não sou ministro da Educação. É evidente que daqui para frente, todos nós entendemos que a alfabetização digital é muito importante também. É algo gradual, mas que deve acontecer. Eu sou formado em duas universidades, faculdade de economia, de engenharia, meus pais eram educadores. Eu também estou vinculado a instituições de ensino e sei que a alfabetização digital tem um custo adicional. Mas agora, com esse programa, a gente dá condições para o governo brasileiro, para os estados brasileiros, para as prefeituras brasileiras, com banda larga nas escolas, fazer gradualmente a implantação da alfabetização digital. Agradeço a participação do meu colega Estevão Damasio, da Rádio Nacional de Brasília. Bem, seguimos agora até Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o Renato Oliveira, da Rádio Guaratan. Olá, Renato. Muito bom dia para você. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia ao ministro Gilberto Cassado. Estamos aqui na região central do estado. Bom dia, ministro. Bom dia, Renato. Uma alegria falar com você. Satisfação. Ministro, e as prefeituras que não aderiram ao programa, o que elas devem fazer? Não, se elas não aderirem, e poucas não aderiram, ontem tinham 3 mil prefeituras assinando o contrato. Tem aproximadamente mais 1.500 que fizeram adesão, mas por um motivo ou outro não vieram aqui assinar o contrato, mas virão nos próximos dias e integrarão o segundo lote dessa operação, desse programa. É evidente que a prefeitura que não fizer adesão, assinatura do contrato, será cobrada pelos seus munícipes. O prefeito será penalizado. Eu diria que haverá grandes mobilizações populares de comunidades que não têm internet, não têm conectividade, ou que os filhos de estudo em escola que não têm manda larga, e vão procurar pelo prefeito, para a prefeita, cobrando. Mas prefeito, como é que pode? É gratuito para a prefeitura? A prefeitura não tem custo nenhum, basta fazer a sua adesão, e o prefeito daí vai colocar a mão na consciência, e muito possivelmente, se não fez a adesão, é por qualquer descuido ou até falta de informação. Eu tenho certeza que 100% das prefeituras brasileiras, que representam as cidades nesse programa, farão a sua adesão. Vale registrar, é importante, Renato, que o serviço não é gratuito para os usuários. Os usuários vão ter o custo, evidente, não é? Mas, até nessa questão, existe uma vantagem muito grande que o programa envolve. Esse serviço, ele tem um valor bem abaixo daquela taxa, daquela tarifa, que nós, usuários comuns, a telefonia celular, da internet, pagamos, porque esse programa está isento de tributação. Renato, mais alguma pergunta para o ministro Kassab? Sim, ministro, a situação das escolas do meio rural, escolas do interior, como é que elas ficam no programa? Todas elas terão banda larga. Basta a prefeitura identificar a região, as escolas, e o governo federal vai até essa escola, coloca a famosa anteninha, que trará com ela uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio. Agradeço a participação do Renato Oliveira, da Rádio Guaratan de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Você está acompanhando o programa Por Dentro, do governo, que hoje recebe Gilberto Kassab, ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Lembrando que, ao final, o áudio vai estar disponível no site da Rede Nacional de Rádio. Nós estamos ao vivo também pela página do Ministério, no Facebook. Continuando o nosso giro pelo Brasil, ministro, a gente vai agora até Curitiba, no Paraná. Vamos conversar com a Denise Mello, da Rádio Banda B 550 AM. Olá, Denise, muito bom dia para você. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, gostaria que o senhor explicasse melhor qual vai ser a participação dos municípios. Eles vão poder indicar os locais que vão poder receber essa internet, onde entram as prefeituras nesse programa. Bom dia, Denise. Para que seja mais rápida a implantação total do programa, nós firmamos convênios com as prefeituras, que apontam a área que não tem conectividade, para que a gente tenha já as áreas identificadas. Porém, paralelamente, o governo federal também está identificando as áreas e vai implantar as antenas nas áreas que sejam necessárias. Denise, mais alguma pergunta? Esse programa, Internet para Todos, ele é realizado por meio de um satélite, né, ministro? Eu gostaria que o senhor explicasse. É o primeiro satélite brasileiro lançado para esse fim? É o primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro. Os outros satélites que operam no Brasil, eles são de propriedade da iniciativa privada. E vale registrar que esse satélite, que é do governo brasileiro, tem uma capacidade muito grande. Tão grande, Denise, que a somatória da capacidade de todos os satélites que operam no Brasil hoje, ela é menor que essa capacidade do nosso satélite, que foi lançado em maio de 2017. O que nos está permitindo apresentar um programa tão vasto que vai atender aproximadamente 53 milhões de brasileiros. Por que 53 milhões de brasileiros? Às vezes as pessoas perguntam para mim, Carla, Denise, porque nós temos aproximadamente 53 milhões de brasileiros que ou não tem internet, conectividade na sua casa, ou não tem na escola dos seus filhos, ou não tem no centro de saúde que eles têm, se tratam, ou seus pais, ou seus filhos, essa somatória chega a um número aproximado de 53 milhões de brasileiros. Agradeço a participação da Denise Melo, da Rádio Banda B 550M, de Curitiba, no Paraná. Bom, a gente segue agora até Goiânia, Goiás. Vamos conversar com o Sejismar Júnior, da Rádio Aliança 1090 AM. Olá, Sejismar, muito bom dia para você. Olá, Carla, bom dia para você. Meus cumprimentos ao ministro. Ministro, é sabido que existe uma grande insatisfação do brasileiro, com relação ao serviço de internet de banda larga, que é prestado pelas operadoras. A maioria delas são internacionais e também operam aqui. Um serviço muito diferente do que elas disponibilizam nos países de primeiro mundo. A minha pergunta é a seguinte, esse serviço de internet para todos, ele vai proporcionar uma qualidade, uma boa qualidade para esses municípios que não têm internet de banda larga? Ou seja, o governo federal conseguirá ir na contramão do que as empresas de banda larga conseguem oferecer para o brasileiro hoje? Bom, primeiro vale aqui ressaltar que aquele cidadão que se sinta prejudicado com a qualidade da operação das empresas no seu município, na sua região, no seu equipamento público, no seu lar, eles têm o direito e, aliás, o dever, o dever, Sejismar, de se dirigir a Anatel, formalizar suas reclamações, procurar o Ministério Público, procurar os meios de comunicação para dar visibilidade à sua reclamação. É muito importante que utilizemos bem esses instrumentos de fiscalização, porque as empresas têm concessão para que prestem bom serviço. O que é o bom serviço? O que está estabelecido nos contratos de concessão. Em relação a essa nova operação, eu acredito que, da mesma maneira, o serviço deverá ser compatível com o que estamos apresentando, a expectativa é que seja de excelente qualidade e, mais do que isso, revolucionário, porque, de uma hora para outra, nós levarmos, Sejismar, banda larga e internet para atender 53 milhões de brasileiros é uma nova página na história da conectividade do nosso país. Sejismar, mais alguma pergunta? Sim, ministro, de fato, ficou claro que esse programa, a maior parte, a maior responsabilidade, inclusive os maiores investimentos, investimento muito alto em satélite, na logística, ficou a cargo do governo federal. E, nesse caso, os municípios, os prefeitos, vão se responsabilizar, pelo que eu entendi, por manter a torre, por poder dar segurança, a torre que, inclusive, vai ser disponibilizada pelo governo federal. Não é torre, né, Sejismar? É uma pequena antena. Isso, uma unidade, exatamente, uma pequena antena, uma unidade de rádio base. Mas, ainda assim, apesar de todo o investimento do governo federal, existem municípios com muita pobreza no Brasil e, talvez, até mesmo a energia elétrica pode onerar, um centavo que sai da receita pode onerar esses municípios. O governo federal tem algum tipo de projeto para municípios com esse poste, com relação a elétrica? Olha, eu vou ser sincero com você, Sejismar. Eu, na minha cidade, a cidade de São Paulo, eu já fui vereador, fui secretário municipal, fui vice-prefeito, prefeito duas vezes, além de ter sido parlamentar em Brasília, duas vezes deputado federal, em São Paulo, uma vez estadual. Não há prefeito que não possa entender que seja prioridade disponibilizar recursos para uma antena como essa, que não vai consumir mais energia do que uma geladeira. Não é possível que uma prefeitura dessa, um prefeito que der essa justificativa, com certeza está condenado a encerrar sua carreira. Agradeço a participação do Sejismar Júnior da Rádio Aliança 1090 AM de Goiânia, Goiás. Estamos no ar com o programa Por Dentro do Governo, uma parceria da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República com a NBR. E hoje temos a presença do ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Participe com a gente e envie sua pergunta pelo facebook.com.br Palácio do Planalto ou ainda pelo Twitter no arrobaplanalto. Bem, a gente segue agora até São Luís, no Maranhão. Vamos conversar com a Andresa Cerveira, da Rádio Difusora. Olá, Andresa. Muito bom dia para você. Alô, Andresa. Muito bom dia a você. Bom dia também ao ministro Kassab. Estamos aqui em São Luís do Maranhão, no programa Passando Alimpo, em sintonia com vocês da TVNBR, da rádio também. Eu tenho uma pergunta para o ministro, que é o seguinte. A gente sabe que tem muito dinheiro público investido nesse programa e que há também uma grande responsabilidade das prefeituras para que seja garantida a segurança nessa área das antenas do sinal de internet. Eu queria saber o seguinte. O ministério definiu algum tipo de penalidade em caso de descumprimento dessa atribuição ou prejuízo causado ao programa internet para todos? Bom dia. Bom dia. Obrigado pela pergunta. É evidente que existe uma relação contratual do ministério com a empresa contratada, empresa essa que com certeza terá seguro nesses equipamentos e existirá, como já foi dito, uma relação contratual com as prefeituras, conforme o contrato já assinado. Vale registrar que é uma pequena antena que pode ser instalada, inclusive, dentro da sede das prefeituras, em escolas, em centros de saúde. As penalidades são aquelas previstas em lei para qualquer delito. Mais alguma pergunta, Andresa? Sim, sim. A gente estava com o programa ao vivo também aqui. Infelizmente, eu não acompanhei o início da entrevista do ministro, mas se diz, pelo menos serve a informação para os nossos maranhenses, nossos ouvintes maranhenses que estão acompanhando o nosso programa Passando Alimpo também. Há algum canal direto para atender esse tipo de demanda de não aplicação dos recursos públicos e de não funcionamento adequado desse programa Internet para Todos? Há algum tipo de canal direto para atender a demanda que possa surgir em cidades do Brasil, inclusive aqui no Maranhão? Canal direto? Com relação à irregularidade, com relação ao não funcionamento do programa? O canal direto são as prefeituras municipais, o governo federal através do MCTIC, e os órgãos de fiscalização, Ministério Público, polícias, todos eles para cumprir a sua obrigação de zelar pelo bom uso dos recursos públicos. Agradeço a participação da Andresa Serveira, da Rádio Difusora de São Luís, no Maranhão. Ministro, a gente segue agora até Manaus, no Amazonas. Vamos conversar com o Gilson Nascimento, da rádio Rio Mar FM. Olá, Gilson, bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Nós estamos aqui do Amazonas, ministro, falando e todos apreensivo com essa iniciativa do Ministério das Comunicações. Nós somos do Amazonas, 62 municípios, e a informação que nós temos é que 36 dos nossos municípios, mais de 50% dos municípios, estão prontos, habilitados para receber o sinal da internet banda larga. E eu pergunto, qual a estrutura de logística que foi preparada, considerando a nossa realidade, a nossa realidade geográfica, ministro? Eu posso lhe dizer que os amazonenses podem ficar tranquilos. O Ministério, através da Telebrás, com a empresa contratada, a ViaSat, estão preparados para chegar em qualquer localidade do Brasil. 100% das prefeituras brasileiras serão atendidas nas suas demandas, até porque a manutenção dos equipamentos é fácil e a presença da empresa vai se dar como existe hoje no Amazonas em relação à presença de todos os programas públicos, todos os agentes públicos. Se são municípios onde tem gente, pessoas vivendo, onde tem escola, onde tem centro de saúde, é inadmissível que o governo federal não consiga chegar para colocar uma anteninha que vai levar à conectividade. Posso tranquilizar a todos os amazonenses que não haverá nenhum problema em relação ao Amazonas. Se chega o arroz, chega o feijão, chega o leite, chega o deputado, chega o governador, como é que não vai chegar uma antena? Gilson, você tem mais alguma pergunta para o ministro? Tenho, com certeza. A segunda pergunta, ministro, em quanto tempo o senhor pensa que na nossa região Amazonas nós já teremos instalado pelo menos as cinco primeiras antenas? Olha, o Amazonas foi o primeiro estado visitado por mim apresentando o programa. numa reunião coordenada pelo governador Amazonino Mendes, pelo senador Omar Aziz, tivemos a presença de quase todos os prefeitos do estado que tiveram conhecimento desse programa, se prepararam. Você mesmo lembrou aqui, já 36 municípios, o número acho que é um pouco maior, fizeram a sua adesão, estão assinando os contratos. Eu acredito que em duas, três semanas, todos os municípios tenham já assinado o contrato. A partir de maio, os estados brasileiros, os municípios, começam a conquistar as suas antenas. E no mês de maio, ainda no estado da Amazonas, eu lembro de cabeça do cronograma, o estado de Amazonas e algumas cidades terá já suas primeiras antenas. Agradeço a participação do Gilson Nascimento, da rádio Rio Mar FM, de Manaus, no Amazonas. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que hoje recebe o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Ministro, quando de fato a internet vai chegar a essas cidades após a assinatura desses convênios? É como eu estava dizendo agora há pouco, Carla, a partir do mês de maio, nós tivemos ontem a assinatura dos primeiros contratos, três mil contratos, três mil prefeituras, prefeitos tiveram pessoalmente aqui, numa solenidade importante, eu diria até que uma solenidade cívica, porque você levar conectividade a todo o Brasil, beneficiando 53 milhões de brasileiros, é uma solenidade cívica, é um momento importante para o país. E esses municípios, a partir do mês de maio, começarão já a receber esse programa. Então, eu tenho certeza absoluta que a implantação será muito rápida, a empresa tem compromissos contratuais, ela, inclusive, precisa faturar na operação desse sistema para que possa cumprir os compromissos do governo federal, e essa é a razão da minha total tranquilidade. Bom, ministro, a gente tem pergunta das redes sociais. Vamos, então, a Maria Santos pergunta o seguinte, até que enfim será implantado, e quanto à manutenção, terão profissionais habilitados para que o funcionamento tenha continuidade e ofereça um serviço de qualidade? Com certeza, a Maria pode ficar muito tranquila, porque a manutenção é muito fácil, a troca das antenas é muito fácil, e é evidente que contamos também com a segurança das prefeituras para que não haja depredação. É evidente que qualquer depredação vai prejudicar centenas de pessoas no raio de operação dessa antena depredada, e as pessoas vão pensar muito antes de qualquer manifestação hostil a esse equipamento. A gente tem mais uma participação pelo Facebook do Juvenil Souza. Ele pergunta o seguinte, como pessoa física, eu terei acesso a essa internet? Com certeza, como pessoa física, você terá acesso e rapidamente. Bom, ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Vamos falar da implantação do sinal digital, como é que está o cronograma, como é que está isso? Esse é um outro gol de placa do governo federal. É uma mudança extraordinária, que já beneficiou quase 100 milhões de brasileiros, vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, sabem disso. Nós temos já milhões de brasileiros que tinham uma imagem analógica. A imagem analógica é aquela que tem aquele chuvisco, feia, irregular, e de uma hora para outra, essa imagem é desligada e a pessoa ganha uma imagem que não deixa nada a dever à melhor imagem que existe no mundo. Isso graças a esse programa, a eficiência do cumprimento no cronograma do desligamento do sistema analógico para o funcionamento do sistema digital. Então, é algo muito positivo, que vem contribuir não para melhoria, não apenas para melhorar a imagem da televisão de milhões de brasileiros, aliás, Carla, tem sido rotineiro, por onde eu ando, as pessoas vêm agradecer o governo federal. Olha, a imagem, geralmente as pessoas humildes. A imagem de casa, agora eu estou no cinema, assisti a novela, jogos de futebol, é algo muito gratificante mesmo. E, na medida em que acontece essa migração do analógico para o digital, nós temos a faixa de operação, a frequência que operavam as televisões, liberadas para as empresas de telefonia celular, que operam 4G. Então, além de melhorar a qualidade da imagem de televisão, melhora a qualidade da operação das empresas de comunicações, o nosso telefone celular 4G. Bom, ministro, um outro assunto também, projeto importante, é o projeto Sirius, que funciona lá em Campinas, e é um acelerador de partículas. Eu queria que o senhor explicasse, né, para que vai servir, enfim, esse acelerador de partículas, em que pé está aí a implantação desse projeto. Carla, esse acelerador de partículas vai produzir um feixe, um conjunto de feixes de luz, que permitirá aos cientistas brasileiros de todo o mundo fazer experimentos que não podiam fazer em lugar nenhum, com diversas circunstâncias, não é, no campo da biologia, da medicina, no campo do desenvolvimento econômico, no campo das infraestruturas em geral. Tanto é que a região de Campinas, por conta desse laboratório, já está vivendo uma expectativa de boom imobiliário. As pessoas, pesquisadores do mundo inteiro, estão se preparando para morar temporariamente em Campinas, ou na região, para desfrutar desse laboratório, porque será, durante muito tempo, o laboratório mais moderno do mundo. Bom, a gente segue agora até São Paulo, vamos conversar com o Lucas Josino, da Rádio Bandeirantes. Olá, Lucas, muito bom dia para você. Qual é a sua pergunta para o ministro? Olá, bom dia, bom dia, ministro, bom dia a todos. Ministro, o governo classifica como ilegal a greve dos funcionários dos Correios e exige a volta imediata ao trabalho. Quais serão as próximas ações para isso, ministro? Bom, Lucas, primeiro registrar que a greve, ela foi, felizmente, bastante tímida. E espero que, ao longo do dia, hoje, diminua mais ainda, que prevaleça o bom senso em relação aos funcionários, porque o diálogo tem sido a nossa marca, apesar da enorme dificuldade financeira que vivem os Correios. E vale registrar que nós não temos saída. Ou os Correios diminuem as suas despesas, ou os Correios vão passar por um processo radical de privatização, porque o governo federal não tem mais recursos para colocar nos Correios. Essa é a realidade. Lucas Josino, mais alguma pergunta para o ministro? Tenho sim, tenho mais uma. Eu queria saber o que está sendo feito para minimizar o impacto dessa greve na prestação de serviço dos Correios, ministro. Existe todo um serviço emergencial que em todas as greves é implantado. Ontem mesmo, no final da tarde, conversei com o presidente dos Correios, o Guilherme Campos, que me tranquilizou em relação às operações dos Correios. Dentro do possível, todas as operações, ou as mais importantes, foram preservadas. E também a expectativa que ele tinha de que, ao longo do dia, ou a greve cessasse, ou ela diminuísse bastante na sua intensidade. Coisa que foi bastante fraca no dia de ontem, felizmente. Agradeço a participação do Lucas Josino, da Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você está acompanhando o programa Por Dentro do Governo, que é uma parceria da SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, com a TV NBR. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Ministro, o senhor já disse que esse projeto Internet para Todos já está pago, tem orçamento para isso. Mas e falando do orçamento para a ciência, né? Como é que o Ministério tem lutado por mais recursos para a pesquisa científica? Essa é uma triste realidade do Brasil, Carla. Infelizmente, o governo brasileiro, nos últimos 50 anos, não deu a pesquisa, a ciência, a inovação, o tratamento que ela merece e o tratamento que o Brasil precisa. Não há país no mundo que tenha desenvolvimento, que tenha promoção da melhoria da qualidade de vida, sem investimento em pesquisa, sem investimento nas universidades, e investimento público, investimento a fundo perdido, porque pesquisa nem sempre é bem sucedida, se não, não era pesquisa. Então, é natural que os recursos públicos são necessários numa parcela importante, desses projetos de inovação. Vale registrar que é também grande a participação do capital privado, mas faltam incentivos para que o capital privado tenha cada vez mais um peso maior. Então, nesse governo, nós melhoramos os investimentos públicos, nós pagamos dívidas históricas que existiam com instituições sérias, respeitáveis, e que não estavam conseguindo sobreviver ou dar sequência às suas ações. Por conta dessas dívidas. Hoje, a nossa relação com todas as instituições de pesquisa, com as universidades, ela é transparente, correta, não devemos nada, mas faltam recursos para que a gente possa ter uma melhor produção aqui no Brasil. Bom, a gente tem mais uma participação aqui pelas redes sociais. Ézio Moreira pergunta o seguinte, gostaria de saber como deverá ser providenciado o programa para instalação nas escolas públicas e unidades de saúde municipais? Sempre através das prefeituras. Em relação às escolas, as prefeituras procuram o Ministério da Educação e está funcionando porque nós já fomos contratados pelo Ministério da Educação para, nesse programa, colocar banda larga ainda em 2018, em 7 mil escolas, portanto já está funcionando, as prefeituras estão procurando o Ministério da Educação e o Ministério nos contrata. E em relação à saúde, da mesma maneira. Bom, ministro, nosso tempo está chegando ao fim. Quero, então, agradecer a sua participação aqui no Por Dentro do Governo. Muitíssimo obrigada pelas suas explicações e pela sua participação. Eu que agradeço e quero cumprimentar vocês pelo trabalho realizado, que tem sido muito importante para que o povo brasileiro possa conhecer os importantes programas que estão sendo desenvolvidos pelo governo brasileiro e que vão gerar uma melhoria na qualidade de vida muito expressiva para muitos brasileiros. Obrigada, ministro. Eu agradeço também a todos que nos acompanharam pela TVNBR, pela Rede Nacional de Rádio e também pelas redes sociais. Você pode rever o programa no canal da TVNBR no YouTube. E o áudio completo também está disponível no site www.redenacionalderadio.com.br. As perguntas que não puderam ser respondidas vão ser encaminhadas à Assessoria de Comunicação do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto